Galera, o Jonathan coloca em casa e vamos fazer uma trilha, eu que vou puxar, tá ligado? Mano, tá o Laurentino, o Jonathan, tá todo mundo, mano, e o bicho vai pegar, eu que vou puxar a trilha, tô de óculos, tô equipado, mano, sei que canal ficou um dia sem vídeo aí, é que cara, tava fudido, tava na merda, mas agora eu volto com tudo, galera, vai ter vídeo todo dia, você sabe que é dois vídeos por dia, é um meio-dia e um às 7 horas da noite, pedi pro Jonathan, cara, pra mim voltar, a gravar com eles, mano, mas não sei se vai rolar, tá ligado? Ele ficou de pensar, por isso que eu tô dando o meu máximo aqui, né, mano, vou fazer a trilha com eles aqui, ó, levar eles aqui numa trilha topa, essa trilha aqui é meio que proibida, tá ligado? Só que é a margem selo que tem, né, tem o que fazer. Nossa, a minha irmã tá estralando, velho, você tá maluco, velho, eu acendo com a mão aqui, ó, esquerdinha, vamos esquerdiar, esquerdiar, vamos esquerdiar, vamos esquerdiar, chatei, pia, é nada, tá vindo todo mundo colando, vamos dar, mano, agora eu não vou entrar aqui no beco das duas, vamos sair lá na beira do rio, mano, seja o que Deus quiser, faz tempo que eu não vou nessa trilha, mas é isso aí que vai acontecer. Skate aí, irmão! Skate aí, ó, velho! Seu porra! Ô, espera aí, ô vagabundo! Ô, trinca bloco! Vem atrás de mim! Aqui, ó! Galera, cara, vê eles me buscaram nessa trilhãozinha, mano, já tô ligado aqui. O que foi? Sai fora, mano! Eita, porra! Essa trilha aqui é insana! Tem água na trilha? Não sei, mano, acho que tá molhado, João! Vamos dar ali! Todo mundo passou! Ué, cada um por si, hein! Se vier a viatura aí, já era, velho! Vamos dar! Meu Deus, galera! Essa trilha tá meio fechada, velho! Faz tempo que eu não passo por aqui, mano! Meu Deus do céu! Especializei na cola, né? Você tá doido, mano! Essa cachorra! Hum, não, né? É bom! Mano, vamos voltar com tudo aí com o YouTube! Você sabe que é macho, né? Meu Deus, já passei errado aqui, ó! Nossa, vamos olhar o pé de certeza, galera! Vamos olhar o pé de certeza! Vamos olhar o pé de certeza! Eu que sou da ponta, mano! O problema é que se tiver água, eu vou ter que tacar pelo meio! Não tem muito o que fazer! Aí, ó! Olha lá no meio! Meu Deus do céu! Quase caí! Tô com pneu careca, mano! Não tem nada! Os caras pra trás, acho! Vamos! O que que deu? Para, para, para! Caíram! Caíram, mano! O que que deu aí, Laurentino? Caiu? Não tem mais freio atrás agora! Caiu! Não! Acabou o freio? Tá, porra, mano! Ô, vamos dar ali! Paredão! É pau, né? É pau, né? O que que deu lá, velho? Mano, o problema é que a carro é que a minha moto, né? Vai desossar tudo, tá ligado, Laurentino? É pauleira, né? Vira aí nada aí, mano! Tô é louco! Pô, mas as motinhas são bravas, né, Tortô? Top, né? Mano, a minha tá... O problema do meu é o pneu liso já! O meu também tá com pneu liso, cara! O meu pneu tá na hora de trocar já! E o Amaury tava me jogando na minha cara aqui, ele que pagou ainda! Mas já tem que botar outro, já? Eu tenho que despo o Amaury pra fazer um fixo! É? Tem que ver, vamos dar! Funcionou, meni? Vamos dar, meni? Era pra cima, pô! E a outra moto, pegou? E a outra moto? Funcionou? Vamos ver se vai pegar lá! Já, já é! Espera, meni! Olha, já temos que ir, senão a polícia vem, mano! Ô, Tuto, tem muita turma boa? Tem! Vamos, Dali! Vai ficar pra trás! Vamos segurar um pouco! O Jonathan tá mandando esperar, pô! Ô, meni! Enrola o cabo, viado! Deixa a herdeira! Vai, Dali na soca! Vai, Dali! Vai, Dali! Ih, a moda do tiozinho, pifô! Agora vai dar ruim! Não, mano, vamos! Bora! Então, pronto! Vou, Dali! Meu, não enxergo nada, galera! Ah, porra, mano! Tô com esse óculos! Uhul! Mano, esse cargueiro aqui é insano! Que é meio que uma treina proibida, tá ligado? Não vou falar muito disso no vídeo! Vai, fora! Espera aí! Bora! Vai, 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 fia! Vamos, Dali! Mano, se entrar quando o filtro já era, tá ligado? Vamos, porra! Viu, cara! Já ficaram pra trás! Acho que o bicho faltava tudo junto! Bora! Vem, menino! Vem! Galera, tá a maior enrolação aqui, hein? A minha mínima é pau, né, mano? Mas essas manchinhas aí, ó! O filtro é aqui em cima, mano! Pegar água no filtro já era, tá ligado? Tchau, obrigado! Acho que o do João tá pifô, velho! Puta que merda, mano! Não acredito que pifô manda ele! Daí já era, né, galera? Não tem muito o que fazer! Vamos ver se vai funcionar! Vamos esperar aí! Deixa ele! A do Jonathan pegou, mano! Então vamos ver o que vai dar! Vamos! Bora, menino! Por quê? Vai pra onde daí? Vamos, Jonathan! Bora! Vem, Loretino! Vamos! Bora, porra! Não vai a pau, mano! Ô, não pode acelerar tudo que você não molha o filtro, viado! Tem que passar devagarote, seu porra! Vai ficar pra trás, hein! Tem que ir devagarote, mano! Vamos aí, Jonathan! Vamos até macho! Mano, agora é um poção gigante! E aí, né, Pia? Tem muito o que fazer! Agora, mano! Pra onde é que é? Pra cá! Vamos, Jonathan! Vamos tentar! Pia, os caras pra trás, mano! Ei, que trinho enrolada, velho! Ah, porra, mano! Molhou o cachimbo? Ah, não molha mais! Para de funcionar daí! Dá uma soprada ali, já era! Ah, mas... Já fiz aqui! Nossa! Ó, mas a volta dos Pia vieram! Tem que ir arrumado junto! Meu, galera! Tamo aqui no meio do paredão! Vai dar boa aí! Tá doido! Sei lá eu que bagunça é essa! Vamos embora! Vamos, metemos a gente! Ah, porra, viado! Somos mei louco! Meu Deus! Deu uma maneteada agora, galera! É louco! Meu Deus do céu! Ih, agora o bolo vai pegar! Vou devagar, ótimo! Vamos passar, viado! Ih, uh! Passei, mano! Vamos ver se a gurizada vai passar! Bora! Vamos, Piazada! Mano, não sei se vai passar todo mundo, hein! Essa trilha hoje é insana, velho! Faz tempo que eu não faço ela! Dá-lhe, menina aí! Ih, uh! Shadei, Piazada! É mágica! Vamos, Lorentino! Ih, entrou água no filtro, mano! Bora! Vamos, seu porra! Vamos, Jonathan! Ih, uma já... Nem molhou o pé, seu porra! Não acredito, mano! Aí sim, hein! Ah, eu já molhei meu pé, velho! Desgraça! Então, vamos! Meu, galera! Agora fodeu! Meu Deus do céu! Nossa, que arrasteira, mano! Agora vou mudar! Agora é a última poça, mano! Depois nós temos em casa! Última poça, Jonathan! Bora! Agora é a última poça, mano! Depois nós saímos ali e já era! Vou atravessar tudo! Deixa eu ir daí! Bora, menina! Vamos! Vai na frente! Ó, aqui foi aonde tu te fez mais, daquela motinha! Te lembra? Aqui é fundo, mano! Vamos ter que sair lá, ó! Aqui é fundo, mano! Vai dar ruim! Aqui é fundo, Jonathan! Te lembra que aqui foi onde é comida e ficou aquela vez, mano? Não, a gente vai e sai lá daquela junhinha lá, ó! Não, mas eu acho que ali é mais fundo, né? Então vamos! Então vamos! Faz a frente! Eu boto! Vai, 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 vai! Mano, vamos nessa! Cheio de dentro ali, né? Vai passar, velho! O mato vai passar! Eu molhei e pega, velho! Tive muito o que fazer! Ai, molhei meu tênis, viado! Eu não acredito, não acredito nisso! Molhei meu tênis, velho! Acredito! Acredito que eu molhei meu tênis, já! Vai passar na moto aqui! Ai, eu molhei meu tênis novo! Ai, mano! Que desgraça! Molhei meu tênis, velho! Molhei meu tênis! Desgraça, velho! Molhei meu tênis, velho! Ai, mano! Ô, vamos jogar dentro do rio! Eu tô pôndo aqui, cara! Eu me molhei, mano! Nossa, que raiva, cara! Na última curva, cara! Que desgraça, velho! Pelo menos nós não estamos empurrando a moto! Não, se molhou! Não se molhou! Que desgraça! Eu me molhei todo, velho! Tá, vamos dar e sai lá no rio! Vamos acelerar! Agora vem a areia morrendo! Agora é! Vamos sair lá no banco! Vamos dar e sai lá no banco! Eu, galera! Sai lá no banco! Nossa, eu tô morto! Cara, só tem esse tênis ainda e já molhou agora! Essa merda! Quero ver como eu vou gravar amanhã! Tá doido! Bora! Vamos dar e ligar! Eu sou o puxador, né? Minha região, né? Então não tem muita escolha! Meu Deus, cara! Só vai sair e fazer de novo! Eu gosto desse desafiozinho aqui! É alta as trilhazinhas, velho! E aí? Uhul! Temtererim, temterim! Nenki, nenki, nenki! Ô! Vamos dar e agora! Tá porra, velho! Tá porra, velho! Meu Deus do céu! Ih, me matei! Puta que pariu! Ô, Dalman! Tô vendo nada! Só sei ter essas plaquinhas aqui, ó! É nada! É, vamos! Meu Deus do céu! Matei agora! Ih, uhul! É nada, torto! É, vamos! Eu gosto! Faz fora, mano! Ih, me matei! Puta merda! Seu bom! Ai, vamos sair do rio! Ai, vamos sair do rio! Ih, após o rio! Tô com os pés molhados, velho! Uhul! Ai, ai, ai! O Laurentino tá bem louco, velho! O Laurentino tá bem louco, velho! Ô, Jonathan! Vamos pro bunker! Vamos pro bunker! Vamos pro bunker! Galera, não sei ir aqui o caminho agora, eu não sei, tá ligado? Seguir é pro lado de cá, eu vou meter mais! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Faz tempo que eu não ando aqui! Ih, já era! Tô observando, deu um minho de coruja aí! E deu! Tem muito o que fazer! Trabalhar com o motor cheio, né, velho? Trabalhar com o motor mais cheio, né, velho? Meu Deus do céu! Subi na dúvida! Ih, já caíram! Meu Deus do céu! Uhul! Tá porra, viado! Sai na dúvida! Ah, coisa boa! Não fui eu que caí, então, na escola aí! Se alguém caiu, caiu, cara! Eu não quero que eu sou vindo nem gravar! Mano, eu tô meio que falando inglês um pouco! Acelera! Ajei a babadista, mano! Uhul! Vamos, Galera! Meu Deus do céu! Vai, Lanetinho! Acelera! Acelera! Falei em mim, desgraça! Passou enchendo meu pé, mano! Ai, meu Deus do céu! Ô, meu pé, desgraça! Tá andando colado em mim, mano! Porque ele tá me cutucando aí, desgraçado! Meu Deus do céu! Ih, agora eu se matei! Ai, ai! Tô morto, chato! Não escutei mais barulho! Que caíram! Final de tarde de santo, galera! Ô, seu merda! Vem, acelera! Vem, acelera! Uhul! Que não, eu ainda tô bom na minha moto! Tá achando que eu tô meio manito? Oi, ui, ui! Puta merda Caio feio Nossa boa Caio feio Vamos lá Oh Jonathan Oh mano, vamos chegar na barra do Tuzinho Meu Falar com o Jonathan pra gente reformar aqui Falar com o Jonathan pra gente reformar aqui Oh para viado Para lá o netinho Para mano Oh Jonathan Oh Jonathan Vamos reformar Vamos reformar aqui Para mano Oh Não viaja Tira o Caio ali Porque na época da chuva ela fica ruim Mas tu viu que estava baixinha até hoje? Não, é perfeito Vamos passar de novo? Eu sou o único que não molhei o pé Ah mano, mas tu Mas eu é porque fiz fiz a frente Estamos virando o material do Tuzinho Eu quero falar inglês Tô com uma corda no bolso O torto quer falar inglês já cara Vamos ver o que vamos fazer Bora Top Ihhh galera O matinho do Jonathan Estragou O bagulho já era É nada Ah mano Essas matinhos vejo água elas Elas vejo água elas já eram Não é que já era galera Meu meu céu Vai na boca É que molha alguma coisa Tem a sema da vela ali e tal Vai lá Não enxergo nada Ihhh Seus porra Fechar a ideia pai O Jonathan tava dando rebocado embora Ihhh Deixa o like galera Se inscreve no canal Beleza? É nada, valeu Ihhh Tchau